A Maria tirou cinco. Esse negócio de parar a gravação, voltar a gravação da aula é muito corrida. É louco, F. Maria Raíssa tirou cinco. Adorei o de Maria Raíssa, hein? Capricho só. Ainda não vi o seu, né, Ana? O Tia, você tá falando só de programa de saúde, né? Ou é o total de tudo? Sim, esse eu só tô falando do trabalho, João. Bom, o total de tudo eu já te passei. Ah, tá. Um minuto atrás. Tia, qual foi o total que eu tirei? Você, Isabela? Peraí. Isabela, dez. Deixa eu ver isso aqui. Sofia também tirou cinco. Também muito caprichado. Sofia, eu sei o que eu tenho. Mariana, Mariana, tirou quatro e meio porque não colocou a bibliografia. Tia, Alexandre. Esqueceu? Alexandre, você entra atrasada e toda hora tem que voltar em você. Espera só um pouquinho que eu já vou falar. Oi, filha. Oi, Mariana. Alexandre, ela falou o seu ontem. Você tirou quatro e meio. É, você tirou quatro e meio porque eu fui botar a bibliografia. Eu não vi no meu site do Google, eu perdi a página. Ah, entendi. Pô, mas aí por que você não pesquisou outras e colocou? O trabalho já estava pronto. Ah, tá. A bibliografia. Entendi. Eu acho que não é histórico. Verdade. É, pô. Entendi. Com certeza sim. E Gabriel tirou cinco. No histórico, eu não sei tudo. Nátaly também tirou cinco. Eu tiro. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, os de ontem que eu já tinha falado, ó. Isaac tirou cinco. Você me chamou de? Eu já tinha falado isso. Maria Eduarda tirou quatro e meio. Cúbia tirou cinco. Eu vou fazer. Alexandre, Alexandre, tá me ouvindo? Tô. Quatro e meio, Alexandre. Você não colocou a bibliografia no trabalho. Nem você e sua irmã. Sua irmã, deixa eu ver aqui. É, sua irmã também não botou. Tirou quatro e meio também. Esqueceram da bibliografia. E a média, eu tô com quanto? Oi? Oi, Alexandre. A média, eu tô com quanto? Você ainda não me mostrou seu caderno de programa de saúde. Mostrou? Eu preciso ver o seu caderno de programa de saúde. Milena Boni, cinco. Breno Santana, cinco. Gustavo, cinco. Estes eu já tinha falado ontem. Maria Luísa, quatro e meio. E Juliana, cinco. Tá? Então, quem está presencial aqui comigo, eu já entreguei, com exceção de Tailane, porque hoje ela faltou. E ontem ela veio, mas eu ainda não tinha corrigido dela. Então, semana que vem, eu te entrego. O restante vai ficar com a diabética e ela vai juntar com os outros trabalhos dos outros professores corrigidos e vai marcar um dia pra vocês virem pegar, tá bom? Bom, vamos lá, então. Então, vou fazer a chamada. Mais alguém tem caderno pra me mostrar de programa de saúde. Eita, não tô entendendo nada, não tá saindo nada aqui pra mim. Melhor assim. Eu falei que a situação foi só essa mesmo. Eu perdi a página, eu perdi o jeito. Sim, eu sei, eu entendi. Mas eu consigo pensar na história. Mas eu não sei. Agora, agora, deixa assim. Eu tô. Tô aqui mesmo. Aí você ficou com... Tia, semana que vem a gente vai fazer a parte 1 de programa de saúde, é outra? Não, não. No outro texto, só depois das férias, só em agosto. Professora? Agora a gente vai usar essas aulas de programa de saúde pra ciências também. Porque a gente tá um pouco atrasado, né? É, a gente precisa terminar o livro. Professora? Oi. Então, é... Tipo, eu tirei 10, aí eu vou ficar com 10 em ciências e programa de saúde ou só com 5 mesmo, que é a nota mais? Não, nos dois. É uma nota só pros dois. Nos dois. Eu tinha. Só com 10 nos dois? Oi. Vai ficar com 5 ou 10 nos dois? 10, quem fez as duas atividades. Com bibliografia? É, e fez com a bibliografia, tirou 5 no trabalho e 5 no caderno, aí ficou com 10. Aí na somada 10, aí depois vai somar com a nota da prova, né? O do caderno, falta ele terminar. Semana que vem, eu te amoço, tá bom? Tá bom. Pessoal, quem dá falta colocar o caderno um dia de programa de saúde, coloca pra me mostrar semana que vem. Senão vai ficar sem nota. Depois que vocês fizerem a prova, e eu tiver a nota da prova, eu vou fechar no diário. Aí vocês vão ficar com a nota que vem, assim. E aí depois não vai poder mais amostrar, né? O programa de saúde, se amostrar não vai valer nada. Não vou poder apagar meu diário. Por enquanto, tá na folhinha. A folhinha eu já posso mexer aqui. Depois que eu vou colocar no diário, aí eu já não posso mais. Tá? Vamos lá chamar. Alexandra. Presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Bolsonaro. Bolsonaro. Meu Deus. Breno Santana. Presente. Tio Gilberto me chama de Bolsonaro. Breno Lima. Presente. Me sinto ofendido. Caio. Davi. Felipe Gabriel. Presente. Gabriela. Gabriela. Giovana. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. João Henrique. João Pedro. Vasco rebaixado. Qual corda? Nossa, João. Ah, gente. Olha a foto de João Pedro. Júlia. Professora de Puloso. Tailane. Professora de Puloso. Eu pulei Josias. Mas eu coloquei Josias. Professora de Puloso. Oi, Juliana. Tô aqui. Tá, tá bom. Júlia também. Coloquei, tá, Júlia? Cailane. Maria Eduarda. Presente. Presente. Maria Fernanda. Maria Luísa. Ela acabou. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Maria Luísa tá, tia. Maria Luísa tá. Presente. 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 Tia Maria Luísa tá. Maria Luísa tá. Milena. Nathalie. Presente. Olha, eu não sei porque vocês estão arrumando material. Ainda não terminei. Presente. Pedro. Presente. Michel. Tem uma palavra? Não tem ninguém, não. Sofia. Presente. Thiago. Presente. Bom. Vocês estão ainda não? Bom, ontem nós paramos naquela imagem que eu falei pra vocês, que era uma cigarra, certo? Trocando lá o exoesqueleto dela. Aí eu falei pra vocês, Ana, que alguns insetos, eles têm essa característica, tá? Como eles não têm um esqueleto, eles possuem um exoesqueleto, tá? Que é exatamente pra proteção. O que que é um exoesqueleto? É como se fosse um esqueleto, só que por fora. É uma casquinha. Como ele não tem ossos, alguns animais têm uma casquinha pra essa proteção. Isso a gente viu ontem na página 244 e na página 45, tá? E aí vinha, é, dizendo pra gente aí que a cigarra tava realizando um processo que chamava de equidiza. É a troca desse exoesqueleto, tá bom? Bom, aí, na página seguinte, é a página 246. Esse capítulo aí ainda vai tratar dos animais invertebrados. A gente não chegou nos animais vertebrados ainda, tá? Ainda estamos falando dos animais invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral. Na aula de quinta-feira, e na sexta, que agora a gente acabou uma série de programa de saúde, que está vendo os cadernos, né? Nós vamos aproveitar essa aula também pra sempre. Nós vamos estudar o grupo dos anelídeos e o grupo dos moluscos. O que significa esses dois grupos? Anelídeos recebe esse nome porque o corpo desses animais são formados por anéis. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Todo mundo aqui já viu de perto uma minhota? Eu já, eu quero bem mais. Já? Eu também. Isso é mesmo. Eu também. Eu posso trazer. Tá, se você conseguir, pode até trazer. O corpinho da minhota, não sei se vocês já observaram bem pertinho. Ele é assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Eu ponho um estilinho. Ele é assim, ó. Dá pra ver. Tá. Ele é assim, ó. Todo assim. Oi. Ah, já, ó. Tá, tá? É assim? Aham, parece que é dividido em várias partezinhas. É verdade. São formados por cada coisinha dessa circular, a gente chama de anel. Por isso, quem recebe o nome é de anelígios, que é o grupo que a gente vai estudar semana que vem. Eu já ouvi isso em algum lugar. No livro tem. No livro tem, claro que tem, por isso que a gente vai estudar. Não, João Pedro. Então, nesse grupo, eu comecei falando das minhocas, porque as minhocas eu tenho certeza que vocês já viram ou já ouviram falar. Mas a gente vai ver que tem outros animais nesse grupo, tá? Alguém já ouviu falar na sanguessuga? Eu já ouvi, 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 já ouvi. Eu tenho assim, todo formado por anéis. A gente vai ver também na aula de quinta-feira, tá? Não, a minhocas não. Mas a sanguessuga sim, ela gosta, esse nome, né, característico dela, a sanguessuga, é porque ela gosta de se alimentar de sangue, tá? Sim, sim. Só de um ano, é. Até o tempo, a assessora. Em alguns países, principalmente acho que no Japão, eles utilizavam as sanguessugas numa técnica. Tem até na página 247, a gente vai ver isso. Que utiliza sanguessugas pra colocar nas costas das pessoas. Ela tem na cabeça dela uma ventosa. Ela é assim, ó. Um pouquinho já, ela tem uma ventosa e ela é meio compridinha assim. Tia, então ela é uma sanguessuga, esse negócio aí? Ela garra na pele. Ela acabou de falar que é uma sanguessuga. Ela é uma sanguessuga, o quê? Eu sei, mas eu não escutei, eu não gosto de travão aqui. Ele não perguntou se é uma sanguessuga. Ela travou pra mim. Então, a gente vai ver que a sanguessuga, ela recebe esse nome por gostar de se alimentar de sanguessuga. Professor, a gente vai ver com mais calma isso na aula de quinta-feira. Professor, depois a gente vai ver o grupo dos moluscos. E são animais que possuem o corpo gólico. Aí nós vamos ver também quais são esses animais. A lua molusco. Isso, do lua molusco, exatamente. A lua é um exemplo de molusco. Tá, lua? A semana que vem. É a Estrela do Mar? Pode ser, né, tio? O que é a Estrela do Mar? Sacada, já que pô, pô, pate de Estrela. Oi, Mariana, não te ouvi. É a Estrela do Mar, tio? Ô, Mariana ou o João falam, porque os dois falam, não conseguem entender. Mariana.